Eu preciso que vocês me escutem, pra acontecer o que acontecer, vocês vão ficar sempre junto. Tela Quente apresenta o primeiro episódio de uma série original Globoplay. A história de Chitãozinho e Chororó, do início humilde, até se tornarem uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Segunda, depois da estreia de Resga Hits, as aventuras de José e Duval, em Tela Quente. Transcrição e Legendas Pedro Negri